Não, porque nunca foi o meu foco, né? Então tem muita gente que às vezes nem lembra muito disso, da parada da produção. Então eu nunca mostrei muito esse lado. Eu sempre quis fazer, sempre fiz ali mocado, mas não era meu foco fazer essa parada. Mas eu já fiz assim, tipo, num workshop de MCs, eu soltei uma parada de MPC ali, que era, eu convidava uns MCs mais novos e fazia um workshop. Aí foi quem? Foi o Reptile, o Init. Quem que era o Reptile? Não era o Eddie Brown, esqueci quem era agora que tava comigo. Isso no workshop. Isso no workshop. Quem que era, mano? Ah, era o... Tranquilo, esqueci o nome do menino agora. Caralho, Camal esqueceu?